Vendo pela fé, da amiguice para te buscar nosso jantel Amanhã pode não estar em pé Um sorriso na face, escondendo a alma Escondendo uma desamada, despede calma Ó que o cego vinte e dois, porque eu sou contido Ó que o dia na palavra sou teu amigo Dividir o que mal tem com teu irmão Mas Deus sabe que é de um sincero coração Não quer saber o que o vizinho diz Que ser crente nessa igreja não é ser feliz A ciência não resolve os seus problemas Por isso ele não tem Deus, encanta seu proê Mas o segredo louvou Sua maior alegria é louvar ao Senhor Louvar ao Senhor É um bem fiel, não desci Se gosta de levar a alegria, quem tá triste O inimigo quer ver um de cabeça mágica Mas o irmão não desanime, fica na batalha Ele sabe que tem Deus no coração